Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in the last... Bom dia, comunidade e pedaços pelo mundo! Estamos aí começando esse podcast que já está tardando aí por muito tempo. E aí a trilha sonora vai começar aí com Queen. Tudo a ver com o Japão! Tudo a ver com o Japão, mas como a gente não conhece nada, nada de música japonesa aqui, então a gente está fazendo uma trilha sonora alternativa aqui. E é a única coisa que eu tenho disponível para ficar no meu celular no momento. E não vai rolar nada no computador então. Então, então, nós no momento, só para dar uma atualizada, a gente está em uma... Hã? Vai deixar a música de fundo? Não, pode deixar aí a música de fundo, é. Não, a Mariana já quer desligar a música. Não, mas está muito baixo aí. Não. A Mariana já quer cortar a lombra da música aí. É que a diferença é para deixar a música. Não, é para deixar a música aí, para vocês ficarem curtindo o som. Tá. Então, é... Tem muita coisa para falar, porque faz muito tempo que a gente não faz. Então, mas a gente... Eu vou dar uma pincelada em tudo, para vocês ficarem por dentro do que está acontecendo aqui com a gente. Mas eu pensei, na verdade, só da gente fazer o podcast de Osaka até Tóquio, que acho que é o encerramento ali da ilha de Onshu. Tá. Onshu. Eu não sei falar. Que é a ilha principal. Que é a ilha principal do Japão. E nesse momento, só para dar uma situada em vocês, a gente está em Hokkaido, que é a ilha norte do Japão. E a gente está próximo da cidade de Esashi. É, a gente está. Esashi. É, mas não é o centro de Esashi, né? É tipo uma saída. Mas eles consideram como o Esashi. A gente está em uma estação de serviço, super legal, que tem o formato de um navio. E a gente está... Não é legal nada, é brega para porra. Eu acho super legal. Ele não gostou, mas eu gostei. Nossa, quando eu vi o negócio de longe, eu já falei, nossa senhora, que mau gosto. Eu gostei. Teve umas mitinuex que a gente passou que era bem mais legal do que essa. Mas enfim. Mitinuex significa estação de serviço, só para vocês entenderem o que vocês acharem. Mas acho que nos últimos podcasts a gente falou disso já. Não sei. Bom, de qualquer forma, só para relembrar, quando a gente fala mitinuex, que a gente agora incorporou essa palavra no nosso vocabulário, é uma... Estação de serviço. Posto de estrada. Entenda como posto de estrada, aqueles postos... Mas não tem posto de gasolina, tá? É, não tem posto de gasolina, mas é tipo uma estação para informação turística e... Tem uma lojinha para comer, banheiro, wi-fi. Isso aí. Mas então, continuando a nossa história lá, no último podcast a gente falou sobre um pouco sobre Osaka, que a gente tinha acabado de chegar lá e a gente estava ficando no Sekiji, né? E foi massa, assim, porque... Foi super legal. A gente ficou quase uma semana lá com ele e a gente até falou no último podcast que o Sekiji, ele viajou de bicicleta por quase 10 anos e em uma dessas... Em uma dessas passagens dele, ele passou pelo Brasil e ficou hospedado com o Felipe lá em Aracaju. E aí, agora, quando a gente estava lá em Osaka, ele hospedou a gente também por quase uma semana e foi super especial porque ele dedicou o tempo dele todo para a gente, assim, porque como ele trabalha por conta própria, ele pôde ficar bastante com a gente. E ele não mora bem no centro de Osaka, ele mora uns 20 quilômetros de Osaka. 26 quilômetros do centro, né? Então, a gente estava bem longe, assim, de Osaka e teve um dos dias que a gente acabou indo fazer uma pedalada até o centro para tentar consertar a caixinha de som que a gente tem e que deu pau. E a gente acabou dando uma volta por lá, ele levou a gente para comer num restaurante e foi, meu, foi incrível, assim. O cara, tipo, foi o... Depois de muito tempo pedalando pelo Japão, foi a primeira experiência que a gente teve, assim, em real, de troca de experiência e tudo. Foi super, super gratificante, né? E poder conversar com alguém em inglês e a gente tirar nossas dúvidas, porque até então a gente via muita coisa, mas a gente não sabia. Tem até a história do arroz, que é legal contar, que a gente só descobriu que... Por causa do sequit, né? Por causa do sequit, porque, assim, a gente... A gente nunca teve, na Austrália e na Nova Zelândia, a gente não tinha o costume de comprar muito arroz, mas como lá vendia saco de um quilo, às vezes, quando a gente queria comer alguma coisa, a gente comprava e cozinhava. Mas o arroz nunca fez muito parte do nosso dia a dia na estrada. Mas como aqui no Japão a base alimentar é o arroz, a gente incorporou isso desde os nossos primeiros dias de pedalada. E aí a gente sempre buscou por pacotes de arroz menores, nada, tipo, muito grande. No supermercado você acha, tipo, enorme saco de arroz. É, aqui no Japão você vai encontrar saco de 5 quilos, saco de 10 quilos. São sacos de gigante, assim, porque sai mais barato pra comprar em grande quantidade. E aí, por conta dessa... Desse contraste, a gente sempre procurava pelo saco menor. E aí tinha alguns supermercados que vendiam saco de um quilo. E a gente sempre comprava esse arroz. Só que o arroz, quando você olha assim, ele é diferente. Então é um arroz mais esbranquiçado, mais opaco. Ele não é um arroz transparente. E aí depois que a gente ficou lá no CQ, ele perguntou pra gente o que a gente comia. E a gente falou assim, ah, é um arroz assim, assado e tal. E depois ele falou, ah, vocês estão comendo arroz de bolo. Arroz pra fazer sobremesa. E a gente, sério, como assim? E aí depois daí que a gente descobriu que o arroz que a gente tava comendo... É utilizado pra fazer doces. É utilizado pra fazer os doces japoneses que tem aqui. Bastante coisa de arroz. E aí, a partir de então, a gente começou a comprar os sacos de 2 quilos de arroz, né? E só depois de Osaka que a gente foi aprender a comer arroz aqui. Que até então a gente tava comendo arroz errado. É, vale ressaltar que eu não aguento mais comer arroz. Mas enfim, a gente ainda tem um saco de arroz. Como os nossos dias tão acabando, a gente tem um saco de 2 quilos, mas já tá na metade. Então tá acabando. É, mas aí Osaka, assim, foi super importante, assim, na história do Japão. Que, infelizmente, a gente teve o Sequid pra receber a gente e ensinar muita coisa pra gente. E aí a gente acabou conhecendo a família dele, a mãe dele, os sobrinhos dele, a esposa dele. Assim, foi demais. Foi massa demais ter reencontrado ele depois desses 9 anos aí. Que ele tava na estrada e depois da época que ele passou no Brasil. Foi incrível. Inclusive, ele nos ajudou também a fazer a rota, né? Que aí, já dando partida aí de Osaka, ele nos ajudou a escolher a rota pra ir pelas montanhas. Porque quando a gente tinha decidido que ia pras montanhas, a gente queria sair do eixo urbano, das cidades. E foi a melhor coisa que a gente fez, assim. Por um lado, foi demais, assim. E por um outro, foi extremamente difícil. E ele foi super atencioso em ter feito a rota no GPS lá, ter feito as recomendações e tudo. E ele até, na verdade, no dia que a gente saiu da casa dele, o nosso destino era Kyoto. Era bem pertinho já de onde a gente tava. Era uns 35, 40 quilômetros. E aí, ele pedalou com a gente até Kyoto. Ele foi com a gente. E de lá, a gente já ficou num templo. Porque Kyoto foi a última cidade grande, assim, que a gente passou antes de começar os Alpes. Foi Kyoto. E a gente já tava meio de saco cheio também, assim, em Kyoto. A gente não queria ficar batendo perna também. A gente já tinha visto bastante coisa. Então, a gente só acabando indo por um templo, assim, bem turístico. Que vocês podem ver lá no Instagram. Ah, então, sobre um parênteses aqui. Se vocês quiserem escutar o podcast e acompanhar mais ou menos a rota que a gente fez. Dá uma olhada lá no nosso site, pedaixepelomundo.com. Na parte de itinerário, eu criei um mapa no Google. E você pode ir dando zoom lá e vendo a rota que a gente fez lá. E acho que pode ser bem orientador, de repente, você escutar o podcast e vendo. É, tá pra vocês entenderem o que a gente tá falando. É o caminho, né? Mas não é obrigatório, não. Dá pra escutar o podcast de boa. E aí, qualquer coisa por curiosidade, depois você entra lá no site e confere. De qualquer forma, eu vou mandar em anexo aqui aí uma mapinha que a gente postou até no Instagram lá. Mas eu reposto aqui no grupo pra vocês verem mais ou menos a rota. Então, aí, em Kioto a gente decidiu só em um dos templos, que é um dos templos lá que tem vários arcos, que é o que eles chamam de Tori. Porque Kioto é uma cidade muito turística. Tem muita coisa, mas não dá pra ver tudo. É, e pra você que não sabe, Kioto era a antiga capital do Japão. Então, a capital do Japão era em Tóquio, aí depois teve uma briga na época do samurai, aí mudou pra Kioto. Aí depois brigou de novo lá do samurai do caralho das quantas, aí mudou pra Tóquio de novo. E aí ficar nessa briga aí, eu não sei quantas vezes mudou, mas Tóquio já foi capital imperial também do Japão. Mas hoje, Tóquio continua sendo a capital. E é super importante, inclusive tem a cerimônia do chá, que todo mundo vai lá pra Kioto fazer, mas a gente acabou não fazendo, porque a gente também acabou esquecendo. Tem o templo de ouro também, que a gente não foi. Tem o templo de ouro, tem os castelos também, meu, tem muita coisa pra ver. Só que a gente tava cansado já. Ah, e a gente tava sem saco, meu, muito trânsito também. E muita gente, muita gente, muita gente. E teve uma coisa muito engraçada que aconteceu em Kioto, que a gente não falou no último podcast. E que a gente só foi descobrir em Osaka, na verdade. Na verdade, a gente falou no último podcast. A gente falou do Love Motel? Falou porque eu ouvi o último podcast. Ah, é? Ah, é. A gente já falou. Então, e aí em Kioto também teve a caça do motel, né? Ah, é, não, porque assim, aí em Osaka o que aconteceu? O Sekiji ajudando a gente, ele falou, ele falou, ó gente, uma opção barata pra vocês ficarem, é o, eles chamam de Love Motel, que é o motel aí no Brasil. O motel do amor, traduzindo ao pé da letra aí, seria o motel do amor. Então, ele... Que é o puteiro, na verdade, que a gente... Não, que puteiro, Felipe, que cara. É os motéis que a gente tem no Brasil, né? Felipe já... Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Não, então, mas aí ele ensinou, ele ensinou a gente procurar em japonês o nome. Então, assim, a partir de Osaka, quando a gente vai procurar algum tipo de acomodação, isso daí já vem em primeiro lugar, porque ela é a mais barata. Mas ela tem essas restrições, que a gente, acho que eu até comentei já. Tipo, o check-in é a partir das seis da tarde e o check-out é meio-dia. Só que assim, a gente não pode fazer pernoite. Se a gente quer ficar duas noites pra descansar numa cidade, a gente não pode ficar num hotel, porque, tipo, tem que fazer check-out meio-dia e eles querem usar o quarto. Só vale a pena se for, tipo, de passagem, né? Fela cidade, aí vale a pena. Mas aí acho que a gente se empolgou e depois a gente parou, né? Depois de que outro, assim, a gente viu algumas vezes, mas aí nunca achou e sempre acabou sendo mais conveniente ficar num albergue. A gente acabou não ficando mais. É porque assim, na verdade... Mas foi engraçado naquele momento lá que a gente tava fazendo... É porque quando a gente quer ficar hospedado em algum lugar, o que que acontece? A gente geralmente quer descansar, tipo, dois dias pelo menos. E lavar roupa, essas coisas também. E no Love Motel não tem esse tipo de infraestrutura, né? Porque no objetivo não é isso. Então assim, só se a gente tá muito cansado e a gente não quer acampar ou então, tipo, pegou uma chuva, mas no dia seguinte a gente já vai voltar a pedalar e compensa ficar. Porque a gente acaba chegando, tipo, já no fim da tarde na cidade, já pode fazer check-in, o check-out é um pouquinho mais tarde, então compensa. Mas acho que Kyoto foi a última vez que a gente ficou, né? É, a gente procurou algumas outras vezes, assim, mas nunca deu certo e os preços estavam mais caros também e aí desencanou. E aí de Kyoto a gente... Nossa, acho que eu vou precisar até abrir o mapa aqui porque eu nem lembro mais. De Kyoto a gente saiu seguindo pra... A gente saiu seguindo... Deixa eu abrir aqui o mapinha aqui pra falar o nome das cidades aqui. De Kyoto a gente saiu subindo em direção a... Que na verdade pela direção do mapa do Japão, a gente subiu pra norte. A gente foi subindo... E aí de Kyoto a gente começou a subir, só foi parar duas semanas depois. É, é. E aí já teve um trechinho de montanha. Aí o lugar que a gente parou foi Kutsuki. E aí de Kutsuki a gente foi pra uma cidade que foi maior, que a gente passou por lá. Qual é o nome da cidade aqui? Tissuruga. E aí a gente pedalou três dias até chegar lá em Tissuruga. Que na verdade Tissuruga já foi meio que como se fosse já chegando já nos Alpes japoneses. E aí nesses... Foi legal também que tipo... A temporada de Sakura já tinha acabado. Mas nesses lugares ainda dava pra ver. Porque como era uma região mais fria, por causa das montanhas, você sempre via Sakura na estrada. E a gente também passou pelo lago de... O lago Biwa. E... Foi seguindo aí a Tissuruga. E aí de Tissuruga a gente chegou até Sabai. Que eu acho que foi quando a gente... A gente acho que mandou até uns vídeos pra eles, né? De Sabai. Ah, foi. Ah, foi quando a gente fez aquela historinha lá do nosso dia a dia. Foi quando a gente saiu de Sabai pra Ikeda. E aí a gente fez aquele vídeozinho lá do dia a dia que tá no YouTube. É... E aí esse trecho já começou as montanhas. Era já um sobe e desce o tempo inteiro. E aí... Mas a vantagem daqui do Japão é bom. Que assim, é difícil subir. Só que as montanhas aqui não são muito inclinadas. E tem... Exceto na parte mais alta, né? Que geralmente é a parte que tá cruzando a montanha. Geralmente inclina um pouquinho mais. Mas depois é só descida. Mas assim, é... A gente não precisa... Eu, principalmente. O Felipe não faz isso. Mas eu já fiz muito. De empurrar a bicicleta quando é muito íngreme. Então aqui no Japão eu fiz isso acho que uma vez. Porque era uma subida muito íngreme. Mas nessa parte que a gente tava dos Alpes, eu não precisei empurrar. Então assim, é uma subida constante. Tipo, você sobe 20, 30 quilômetros. Mas também na hora que você desce, você desce 40 quilômetros. Você desce tipo 30 quilômetros só de descida. Então isso é uma das vantagens das montanhas aqui. É difícil porque assim, é o dia inteiro subindo. E tipo, a gente ficou subindo por 15 dias. Mas... Na hora que desce, vai embora. Você não para mais também. É diferente. Foi uma pedalada diferente. Mas depois que a gente saiu de Sabá e em direção aos Alpes mesmo. Assim, meu, foi... Foi demais ter feito essa escolha. Porque... As estradas eram muito mais tranquilas. Tipo, o contato com as pessoas era muito mais legal também. Porque é mais a parte do interior da cidade. Foi quando a gente começou a ganhar muita... Assim, eventualmente a gente sempre ganha alguma coisa na rua, assim. Mas quando a gente começou a fazer esse trajeto dos Alpes, como a gente estava mais para o interior do país, a gente ganhava coisas praticamente todos os dias. Todos os dias a gente ganhava alguma coisa. As pessoas simpatizavam com a gente. E aí viajante de bicicleta. E aí sempre dava um docinho, um salgado, um noodles. Assim, foi demais, assim, sabe? E eu acho que é uma coisa que eu ouvi antes. E a gente percebeu. Quando você vai para essa parte do interior, as cidades ficam super felizes. As pessoas ficam super felizes que você está fazendo... Conhecendo o país deles, né? E inclusive indo para cidades pequenas, porque a maioria dos turistas se concentra nas cidades maiores, como Tóquio, Kioto, Hiroshima. E as relações humanas nessas cidades grandes se perdem completamente. Mas as cidades pequenas é demais, assim. Não é difícil você passar pela rua e todo mundo olhar para você e dar um sorriso, te cumprimentar e falar sugoi, que significa demais ou legal. Tudo, você sempre escuta isso. E foi incrível, assim. Depois que a gente decidiu fazer essa rota, a gente pode ter perdido um pouco da parte cultural, mas a gente viveu essa experiência muito mais intensamente pelas pessoas, né? O que eu me arrependo é de não falar o idioma, né? Porque as pessoas tentavam conversar com a gente, mas a gente não consegue se expressar, nem a gente consegue entender o que eles estão falando. E aí é uma das coisas que acaba limitando um pouco essa troca ainda mais intensa, né? Mas foi demais. E até que não estava tão frio, né? Comparado com o que a gente está passando agora, não estava frio, não. É, acho que não estava tão frio, não. Até porque como a gente estava sempre subindo, eu acho, a gente sempre esquentava o corpo, né? E naquela época estava esquentando já também. Estava esquentando já. E aí chegando em Sabai, que já vem ali do lado do Mar do Japão, a gente começou a cruzar no sentido indo para leste, né? Que você vai cruzando todas as cadeiras de montanha. A gente foi para Iqueda. De Iqueda a gente foi para Echizenono. Echizenono é uma cidade muito interessante que... É aqui? É aqui. Estou tentando achar aqui, mas estou perdido aqui nos mapas. Esse mapa do... É, é aqui mesmo. E aí, Echizenono é uma cidade bem legal que tem um castelo numa colina. E aí, por conta da chuva, a gente acabou ficando duas noites lá. E foi muito interessante o lugar que a gente ficou, né? É, na verdade, a gente estava nessa de procurar um love motel. A gente foi na caça desse love motel aí, nessa cidade. E a gente não achou. E... Aí, tipo, tinham poucas opções, assim, para ficar... Nossa, a acomodação estava terrível, cara. Estava bem difícil, assim, tipo... Aí, tinha um hotel, acho que o Felipe tinha achado na Booking. Aí, a gente foi lá, mas aí a diária... Como a gente queria ficar duas noites, aí era muito caro. Aí, a gente falou, não. Aí, a gente começou a procurar. Aí, teve uns que a gente batia na porta. E ninguém... Que estava fechado. E ninguém atendia. Então, foi bem difícil. Aí, a gente achou um lugar. Pelo Google, assim. Aí, eu ia sempre olhando no Google, assim, onde é que tinha o íconezinho de acomodação. Aí, a gente chegou num lugarzinho lá, que era como se fosse um hotel, né? Parecia um restaurante, na verdade. Um restaurante, sei lá. Era meio estranho, assim. E aí, a sorte foi que a gente começou a falar com a senhorinha lá, a dona, tipo, pelo Google... Na verdade, não é nem o Google Tarture, é o outro aplicativo que a gente usa. O outro aplicativo que a gente está usando melhor. Para traduzir as coisas. E aí, a gente perguntou para ela, tal, se era hotel, tal. Ela falou que era. Aí, ela falou o preço, se for mostrar o quarto para a gente, era super bonitinho. E aí, a gente achou melhor nesse dia acampar e depois, no dia seguinte, voltar lá e ficar mais duas noites, porque era quando ia chover. E naquele momento, não estava chovendo ainda. Mas, enfim, a gente acabou ficando duas noites lá depois. Só que a casa, o lugar, parecia uma casa de samurai. Então, era um lugar bem interessante. E muito tradicional, assim, uma casa, uma acomodação bem tradicional japonesa, né? E aí, no meio, tinha um jardim japonês. Aí, tinha, tipo, nos corredores da casa, tinha umas espadas penduradas. E, tipo, tinha eu, o Felipe e a senhorinha e eu. E os espíritos samurai lá. E os espíritos do samurai, porque não tinha mais ninguém. E aí, você andava na casa, meu, fazia uns barulhos nos tacos, assim. Meu, dava um medo da porra, velho. E tudo escuro. E aí, estava chovendo, cara. Tipo, a chuva, assim, meu, foi muito louco o lugar. Foi, foi bem bizarro. Mas, aqui no Japão, no Japão, tem, às vezes, você consegue. Quando você vai no centro de turístico, para pegar informação, tem uns mapinhas. Eles têm um tipo de acomodação que eles chamam de Japanese Style Inn. Que é como se fosse uma, sei lá, uma casa japonesa, tradicional japonesa, que é uma acomodação bem estilo tradicional, assim, do Japão. E já não é tão moderno, né, quanto o que a gente está acostumado. E aí, vai ser o futono, vai ter cama. Então, é tudo bem japonês. Mas é bem difícil, na verdade, aqui ter cama, né? A maioria dos lugares que a gente vai é futon, assim. É cama quando é, tipo, beliche, assim, que é nesses backpackers da vida. Ou até nos Love Motel, que é cama mesmo. Mas, tipo, a maioria dos hotéis é o tatame e o futon, que é um colchão. É um colchão específico, né? Ele é bem fininho, assim. Quando você olha, a primeira vez que eu olhei, eu meio que torci o nariz. Falei, eu vou ficar toda dolorida de dormir nesse negócio. Não, mas é confortável, né? Mas é super confortável. Eu já me acostumei super a dormir no futon. Até porque a gente dorme na barraca, né? No colchãozinho. Então, já não é tão diferente pra gente dormir no futon, né? É bem parecido com o que a gente dorme no dia a dia aqui dentro da barraca. E em Shizenono teve uma coisa bem interessante, assim. Que foi recomendação, inclusive, do Daniel. Na Shizenono, a gente chegou lá e a gente não queria gastar a primeira noite. Porque aquela noite estava tranquilo o tempo. Não ia chover. Os dois segundos dias depois que ia chover. Então, a gente pensou, ah, não. Vamos tentar tomar um banho pra ver. E amanhã a gente gasta o dinheiro com acomodação. A gente foi num ginásio de esportes. E aí a gente foi pedir pra tomar banho. Que a gente, inclusive, contou no stories lá do Instagram. É, acho que a gente já contou isso em algum lugar. Mas a gente vai repetir porque é bem legal. É, e aí a gente chegou lá na recepção. E a gente foi perguntar se podia tomar banho lá. O rapaz falou que podia. E a gente perguntou quanto custava. No final das contas, ele... E aí era R$1,50, R$1,50 pra nós dois tomar banho. E aí, no final das contas, a gente nem precisou pagar. O cara falou que a gente não precisava pagar. A gente tomou banho. Ele devolveu o dinheiro que a gente tinha dado. Aí a gente tomou banho. No final, ele ainda deu umas balinhas e chocolate pra gente. Foi demais. Foi legal, assim. É. E a Shizenono é uma cidade super pequenininha, assim. Mas eu acho que é uma cidade que as pessoas vão pra fazer ski. Porque fica bem próximo da montanha. E, na verdade, a gente descobriu, tipo, muito tempo depois. A gente só descobriu quando a gente chegou lá em Tóquio. Que a Shizenono, ela é considerada o Machu Picchu do Japão. O Machu Picchu do Japão, é. Depois falaram pra gente, assim. E aí, saindo de Shizenono, a gente cruzou mais um passo de montanha. E aí, a gente tava seguindo em direção a Takayama. E aí, nessa época, assim, foi bem interessante. Que a gente tinha duas... Dois dias de tempo bom. E aí, dois dias de tempo ruim. E aconteceu de novo, assim. A gente pedalou, fez um passo de montanha. Ficou num lugar... Foi bem difícil essa montanha. Mas, não, essa não. Não foi a de Takayama? Não, foi de Takayama pra Matsumoto. Essa daqui não foi tão difícil, não. Foi ok. Essa aqui teve aquela descidona. Que a estrada tava fechada. E a gente teve que descer pela estrada expressa. E aí, tinha umas pontes elevadas, assim. E vários rotatórios. Uns túneis muito loucos, gigantes. Essa daí foi aquela lá. Que o Felipe mandou o vídeo pra vocês. Que eu tava reclamando. Que eu fiquei reclamando. Brigando com ele. Que ele não tinha me avisado da subida. Foi essa daí de Takayama. O Felipe tá me olhando com uma cara de como... Ele não lembra. Foi sim, Felipe. Quando a gente chegou lá no hostel em Takayama. Você editou o vídeo e mandou pra eles. Foi em Takayama, sim. Que foi... A gente subiu 46 quilômetros, eu acho. Alguma coisa assim. Aí ele falou assim pra mim. Olha, agora você se prepara. Que agora vão ser 30 quilômetros só de descida. Aí eu já cresci o olho, né? Eu falei, vambora. Aí eu acho que a gente desceu, sei lá, 10. Alguma coisa assim. É. A gente desceu 10. De repente começou uma subida de novo. Aí a gente subiu, tipo, mais 8 quilômetros. Aí eu já tava puta. Aí ele tava lá na frente me filmando. Começou pra chegar em Takayama. Foi pra chegar em Takayama. Foi. Aí depois a gente desceu. E aí começou a chover. Ele não lembra, mas foi. Aí começou a chover. Bem na hora que a gente tava terminando a descida. E aí em Takayama a gente ficou hospedado num hostel. Porque ia chover no dia seguinte. E aí a gente ficou hospedado lá em Takayama por duas noites. Takayama tem uma cidade bem turística. Mas a gente não vai poder falar pra vocês o que tem em Takayama. Porque a gente só ficou no hostel lá editando vídeo. A gente foi editando vídeo, descansando. E a gente, meu, tem um momento que a gente não quer fazer nada. Que a gente só quer descansar. É, quando a gente chega nas cidades, às vezes assim, a gente prefere descansar pra poder pedalar nos outros dias. E do que ficar batendo perna. Inclusive porque também o tempo tava fechado, tava chovendo. Então não fazia muito sentido, né? Mas Takayama tem um festival lá bem interessante. Inclusive a gente perdeu por alguns dias. É, a gente tava em Exzenono quando tava acontecendo assim. Tem um festival lá da primavera. Que infelizmente a gente perdeu. E... É, a gente passou por Takayama, mas não viu nada. A gente nem sabe o que tem em Takayama. Porque a gente foi embora. Mas é bem bonitinha a cidade, assim. Aparentemente, assim, era bem bonitinha. Tem uns templos bem bonitos, assim, também. Uma parte histórica. É, a gente pedalou um pouquinho na hora que a gente foi embora, né? E saindo de Takayama, a gente seguiu em direção a Matsumoto. E aí, foi aí que o bicho pegou. Porque quando a gente saiu de Takayama, a gente pegou uma rota bem alternativa. Porque tinha uma estrada muito, 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 muito movimentada. Então, eu tinha visto isso e acabei pegando... Foi uma das... Mas foi uma estrada muito massa. Porque era uma estrada que tava fechada, inclusive, né? É, então, a gente acho que até chegou... Tem algum lugar que... Não, mas acho que a gente não mandou esse vídeo pra ninguém, não. A gente filmou, mas a gente não mandou. Não, não. A gente postou no Instagram lá. A gente... O que que aconteceu? A gente... O Fê fez essa rota e aí a gente acabou indo por uma rota alternativa. Foi bem bonito. E aí, quando a gente parou... Acho que foi uma das estradas mais legais, assim. Quando a gente parou pra almoçar, a gente viu que já tava fechado um lugar. Mas aí a gente pulou a cerca. É, a gente, na verdade, abriu, não pulou a cerca, né? A gente tirou o cavalete, tirou o cavalete, passou com as bicicletas e foi. E tá fechado por conta da neve ainda. Mas essa daí tava de boa. Então, a gente... Não, essa não tava fechada por causa de neve. É porque tava de manutenção mesmo. Ah, é. A de neve era do dia seguinte. Não, você tá confundindo. Essa foi uma estrada que tava fechada por causa de manutenção, que tem uns trechos que estavam caídos. E era como se fossem umas pedras, umas britas, umas pissarras. E era uma estrada bem fechada. Inclusive, a Fabi, ela comentou que se ela vier pedalar no Japão, ela quer pedalar assim. Mas então, vou falar pra ela aí já. Se prepare, filha, porque essas estradas são as mais cascagrossas de pedalar. Essa daí foi super difícil, porque chegou uma hora que a gente começou a descer também e aí tava molhado, e aí tinha tronco de árvore no meio, tinha buraco. E como tava em manutenção... A estrada tava fechada, na verdade. Não é que eles nem tão fazendo manutenção nessa estrada, porque a estrada tá fechada. Então, porque tem uma estrada já mais importante. Então, ninguém vai pra essa estrada, a não ser quem mora na região ali. Mas, meu, foi bonito demais, porque você tinha uma visão das montanhas assim, irada, e só tinha gente na estrada, assim. Era uma trilha, praticamente, né? Foi incrível. Mas achei que a tensão redobrada pra descer com a bicicleta. Mas aí, depois foi legal. Aí, depois a gente chegou numa outra estrada principal, que é a 471, e aí a gente chegou num lugar que foi muito massa, que tinha aquela oncem, que são as termas, né? As águas termais, de graça. Na verdade, não era de graça. É, não, na verdade, era 100 ienes, e aí a gente, na verdade, a gente esqueceu de pagar. Era, tipo, a caixinha da honestidade, que a gente botava lá o dinheiro, e aí o Felipe esqueceu de botar o dinheiro. Eu esqueci de botar o dinheiro. Eu só fui lembrar depois que a gente tava indo embora. Mas, então, essa daí é só um parênteses. Acho que a gente já falou, mas a gente vai falar de novo. Vamos sem um banho termais. E... E eu sentou, é artificial. É artificial. É só uma piscinha de água quente. Só que essa daí, diferente de todas que a gente já tinha ido, ela era, tipo, no meio da montanha e a céu aberto. As outras que a gente tinha ido, tem algumas que são, tipo, uma parte do lado de fora do prédio, e tem as piscininhas do lado de dentro. Só que nesse dia nem tava frio, assim. A gente tava nas montanhas, mas foi super gostoso. Mas a água tava pelando. Isso parecia que ia cozinhar lá dentro. Aí a gente tomou banho nessa onça, aí a gente acampou no parque do lado, e aí começou a subida ferrada. Aí no dia seguinte a gente começou a ir em direção a Matsumoto mesmo, que seria o nosso outro destino. E aí, dessas vilazinhas pequenininhas, a gente tinha uma escalada, uma das escaladas maiores que a gente ia fazer. E se a gente tivesse feito ela inteira, a gente chegaria a 1.800 metros. Mas teve uma coisa que aconteceu, que a Mariana já até comentou aqui. E a gente chegou numa cidadezinha super pequenininha, que não aparece o nome aqui. Que também era cheio de onça. Talvez é Miyama, que é o nome da cidade, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui se aparece no... É Hirayu. Hirayu é uma cidadezinha de montanha. Tem vários restaurantes com água quente, assim, caindo. Pra gente ter uma noção, a gente parou pra comer num... Numa loja de conveniência. Numa loja de conveniência. E aí a gente sentou no banquinho de fora pra comer, e do nosso lado tinha uma pedra com água quente caindo, e uns ovos lá dentro, que era pra você comer ovo cozido. Não era uma pedra, na verdade, era como se fosse uma cuia, não. Uma cuia, não, como é que diz? Tipo uma fonte de água. É, exatamente, uma fonte de água, isso mesmo. Era uma fonte, e aí... Caindo água quente. É, ficava água quente lá e cozinhando os ovos lá. E a galera ia lá pra comer o ovo cozinhado nas termas, assim, meu, é um negócio muito louco. E essa região é super famosa pelos banhos termais, né? Tipo, em qualquer esquina você via essas águas sendo caídas, assim, né? Eles fazendo essas fontezinhas de água termal. E demais, assim, todos os hotéis praticamente tinham banhos termais lá. E aí, só que a gente não tinha planejado de ficar nessa cidade, né? Não, isso era tipo 11 horas da manhã, tava cedo. É, super cedo. Mas era um lugar, acho que seria até legal de ficar. Seria interessante. Assim, mas como a gente tava em outro momento querendo correr porque vinha chuva de novo... Vinha chuva e a gente... A gente queria tirar o mais proveito possível do tempo bom. E a gente tinha um roxo esperando a gente em Ueda, que era depois de Matsumoto. Então, a gente... Tava sempre com o foco de pedalar, né? Assim, pra tirar o máximo possível dos dias de ensolarado, né? Porque pedalar na chuva ninguém merece. Ainda mais cruzando montanha com frio, com vento. É bem difícil. E a gente chegou nessa cidade de Hirayu. A gente tentou fazer a estrada 158. Mas a estrada tava fechada porque é uma estrada que já tá bem próximo das montanhas. Essa daí tava com neve. Essa é a cadeia de montanhas maior do Japão. E... Tava fechada, literalmente, por causa da neve. Mas no verão ela abre. Eu acho que tinha data lá, era final de maio, né? Tava lá 30 de maio. Eles reabrem a estrada pra quem quiser passar. Não tem problema. Tem, inclusive, uns pontos cênicos, assim, pra fotografar e tudo. Mas no momento que a gente passou lá, tava fechado. E aí, o que é que a gente fez? A gente acabou indo pra uma... Pra uma... Pra comer uns pedágios. Nessa estrada tem um pedágio lá. É, na verdade, assim. A gente teve... Que aí que aconteceu. A estrada... A alternativa tava fechada e só ia ter a via expressa. Só que pra gente ir pra via expressa tinha um pedágio. Aí, assim, quais eram as nossas opções? A primeira opção, a gente foi na estação de ônibus e perguntou como que a gente faria pra chegar em Matsumoto. Se teria a opção da gente pegar a bicicleta. De colocar a bicicleta no ônibus. Aí, a senhorinha ainda até falou que tinha. Só que a gente ia ter que se montar as bicicletas. E a gente ia ter que pegar dois ônibus pra chegar em Matsumoto. Aí, a gente falou, não. O ônibus já tá fora de cogitação. Aí, o Felipe falou, vamos tentar pedir carona. Porque a gente não ia poder passar a bicicleta no pedágio pedalando. A gente não tinha essa opção também. Nem no pedágio, nem no túnel. Que tinha cinco quilômetros de comprimento, né? Era um túnel de cinco quilômetros. E a gente não ia poder pedalar no túnel. O tônio era fechado pra bicicleta. Não tinha passagem pra bicicleta. Era um túnel gigante. E aí, a gente foi pra porta do pedágio lá. Pra entrada do pedágio. E pediu carona. Pra quem tava passando. Porque aqui no Japão tem muitas essas caminhonetezinhas de fazenda. Então, a gente ficou pensando. Ah, de repente passar uma caminhonete dessa. A gente pede carona pra atravessar só o túnel. E tem carro grande aqui também. E tem muito carro grande também. As onzinhas, né? Sempre tem carro com um van. E aí... Tipo... Eu tava já puto, assim. Porque... Meu, se a gente não tivesse pego a carona. Ia fazer um puta rodeio. Ia atrasar toda a viagem. Ia ter que voltar atrás de um monte de coisa. Porque nessa região, por conta das montanhas, não tem muita opção de estrada. Então, você tem uns passos. E... Se você não cruzar aquele passo, você tá lá lascado. Você tem que fazer um outro rodeio. Então, a gente perderia pelo menos aí uns dois dias pra poder chegar no mesmo ponto que a gente tava. E aí, por sorte, um cara que é engenheiro civil, tava trabalhando na manutenção do túnel lá. Que, inclusive, o túnel tava em reforma lá. Em reparo, sei lá, o que é que eles estavam fazendo. E o cara ofereceu pra levar a gente. Mas, assim, a gente nem ficou muito tempo. Se a gente ficou dez minutos parado... Não, não foi umas meia hora. Ah, não foi tudo isso, não? Foi sim, Mariana. Foram só dez minutos, Mariana. Foram muito mais de dez minutos. Não foi muito tempo. Você não tem noção. Ah, tá bom. Você tá sem noção, hein? Não foram dez minutos só. Foi super rápido. Foi umas meia hora. A gente ficou lá, tal. E aí, esse cara passou. Ele viu a gente. Mas aí, ele foi reservar alguma coisa. Depois, ele voltou e perguntou se a gente precisava atravessar o túnel. E aí, a gente falou que a estrada tava fechada. E aí, a gente acabou colocando as bicicletas no carro. Só que aconteceu que o cara tava trabalhando no túnel. Então, ele tinha um monte de ferramenta dentro do carro. Então, a gente tem que fazer duas mãos. Ele foi levar a Mariana, atravessou com a bicicleta e os alforges. Aí, ele voltou pra me pegar com a segunda bicicleta. E aí, foi engraçado que no pedágio lá, o carinha falou assim, ó, me espera do outro lado do pedágio pra eu não precisar pagar de novo. Aí, eu, claro, não. Sem problema. E aí, pra eu explicar pro segurança lá que eu precisava só atravessar o pedágio pra esperar o cara que ia me dar carona. Eu perdi foi uns quinze minutos só tentando explicar pro cara que eu não ia pedalar o túnel. E o carinha, tipo assim, todo preocupado, achando que eu ia pegar a bicicleta e aí me metendo no túnel pedalando. E aí, depois, graças à internet lá e esse extradutor da vida, eu consegui explicar de uma forma lá que ele entendeu que eu só precisava esperar o carinha ali do outro lado. E aí, deu certo. Só que, mal sabia que, tipo, essa descida que a gente pegou foi super bonita, mas, caraca, meu, super trânsito tenso pra caramba, assim, bastante carro. Túnel pra caramba, os túnel velhos, assim, com pouca iluminação. Então, a gente sempre com a lanterna de cabeça. Olha, é bem difícil, assim, o túnel pra mim, tipo assim, eu achava que eu nunca tinha existir a adrenalina tão forte até ir no Fujikil, lá que a gente vai falar mais pra frente, mas em segundo lugar estão os túneis do Japão. É muito adrenalina, assim, é um negócio muito foda. Atravessar túnel de bicicleta, pra mim, foi... é bem tenso, é bem tenso. Mas acho que esse foi o pior trecho, assim, porque é um trecho que tinha muito trânsito, então acabava que piorava bastante, assim, a condição da descida, né? Menos mal que a gente tava descendo, porque a gente acabou cruzando, cruzando até com um cara que tava viajando de bicicleta, mas a gente nem conseguiu falar um oi, porque a gente tava dentro do túnel na hora, o cara tava subindo o passo de montanha e a gente tava descendo, então tinha carro atrás da gente, tinha carro atrás dele, então impossível da gente parar pra bater um papo. Mas é incrível, assim, é um vale gigante, desmontanha super alto do nosso lado e você vai serpenteando, assim, as montanhas e tem umas barragens de água, umas represas. Cara, é um visual incrível, assim, vez e outra a gente parava pra esperar o trânsito passar, aí depois a gente pegava de novo a estrada. A gente sempre tomando muito pra cautela, assim, nesses momentos, assim, pra descer tranquilo, mas, cara, foi demais. Foi um dos trechos mais bonitos, assim, foi uma pena a gente não conseguir cruzar o passo pedalando, porque tem umas vistas, né? Eles falam que tem umas vistas pra fotografar e tudo, mas foi incrível ter feito essa estrada, assim, mas não faria o sentido contrário, porque não dá pra subir estrada pegando dentro do túnel, não. Ainda mais o túnel muito estreito, assim, velho, o túnel antigo. E aí a gente chegou em Matsumoto, na Noia, né? Que é a Mariana. Ah, a gente tava cansado, não, mas peraí, deixa eu falar. Mariana tá TPM. Deixa eu falar. Soltando os cachorros em mim, gato, cara. Não, 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 peraí, deixa eu falar. Leão, onça. Chega, agora é minha vez. Ah, lá vai ela. A gente tava, porra, foi foda essa descida. Não foi fácil. Não foi só a descida, foi o dia inteiro, né? É, foi foda. O dia foi difícil. E aí eu queria um banho, um banho, só queria um banho, só isso, eu queria um banho. Aí a gente foi na casa do Love Motel. Aí, e a gente correu a cidade inteira de Matsumoto e a gente não achou. Acho que na verdade achou, mas era caro e aí, tipo, ia ser super tarde pra entrar. A gente não achou nenhuma acomodação que coubesse no nosso bolso. Ah, e a gente achou uma onça, mas a gente não podia, porque na onça tem esses negócios de tatuagem, algumas onças, quem tem tatuagem não pode entrar. Hoje em dia a gente não liga mais, a gente finge que a gente não tem, fecha os olhos e vai. Mas nesse momento da viagem, a gente tava levando em consideração. Ainda receoso, né? A gente não ia. Os que tinham sinal falando que não podia entrar, quem tinha tatuado, a gente não ia. Mas depois o estadunidense que a gente conheceu em Tóquio, ele falou, ah, você é turista, você é gringo, então não tem problema não, nem se esquenta com isso. Agora o japonês tatuado não rola mesmo. Mas o estrangeiro, eles fecham os olhos. Mas as veinhas que tão comigo lá na onça, enquanto tô tomando banho, elas ficam me olhando assim, meio de rabo de olho. Porque teve uma que até aconteceu esses dias atrás, é que aqui em Rocada a gente tá indo bastante, tá usando bastante onça pra tomar banho. E a tia... Não, a onça é a sento, né? Que a gente tá indo. É o sento. É, essa que a gente tava era sento, não era a onça. Aí a tiazinha tava lá, ela começou a apontar pra minhas tatuagens, ela deu até um tapa nas minhas costas da tatuagem. Mas enfim, eles não gostam não. É, porque tem o negócio das gangues aí, não sei o que lá, da Yakuza, da máfia. Por isso que eles proíbem, entendeu? Mas é... Mais pra japonês isso serve, não é pra estrangeiro. Pra estrangeiro eles não se importam, não. Então, enfim, aí nesse dia a gente tava na casa do banho, a gente não achou um banho. E aí a gente foi acampar. Mano, claro. Aí tentou procurar um ginásio, mas o ginásio tava fechado. E aí tava tudo na roça lá. A Mariana disse que ia pegar a bicicleta e ia embora pro Brasil, porque ela tava de saco cheio, de pegar a montanha e tava nervosa, com raiva de TPM, me batendo, dando chicotada em mim, quebrou a barraca, inclusive, com tanta raiva que ela tava, que ela pegou a barraca e quebrou no meio, a porra da haste. Foi o ó. O ó, vocês não sabem o que eu passo aqui com essa menina aqui do meu lado. Mas enfim, a gente se resolveu lá em Matsumoto, tocou o pedal de novo. E aí de Matsumoto a gente já não tava num espaço de montanha casca grossa. A gente chegou em Ueda. A gente ficou na casa do Hiroshi. Hiroshi. O Hiroshi é um menininho lá de 24 anos, eu acho. 23 anos. Super novinho ele. Mas super querido. Morou na Austrália um ano, fazendo um working holiday. E aí, ele que convidou a gente, inclusive, pra ficar na casa dele. É, foi pelo Couchsurfing esse, não foi pelo Warm Shower. A gente começou a postar a nossa viagem nas cidades que a gente passaria, esperando alguém convidasse a gente. E aí ele, por sorte nossa, ele convidou a gente, assim. E foi massa. Ficou uma noite na casa dele, mas a gente acabou ficando duas. Aí ele, na primeira noite, ele fez tudo pra gente. Ele fez um peixinho lá, ele cozinhou pra gente. Ah, delícia, delícia. E aí, na segunda noite, a gente fez um morfete. Mas aconteceu uma coisa muito engraçada em Matsumoto, que você não contou. Ok. Logo, no dia que a gente chegou em Ueda, o Felipe recebeu uma mensagem no Facebook. Ah, verdade. De uma pessoa de Matsumoto, dessa cidade que a gente queria tomar banho. Não, mas então, agora que eu lembrei, assim, depois que eu lembrei, ele já tinha mandado uma mensagem pra mim pelo WhatsApp, pelo Warm Shower, falando que não poderia receber a gente, mas ele queria encontrar com a gente pra tomar um café. Ah. Ele mandou pelo Warm Shower, mas depois ele entrou em contato comigo pelo Facebook. E aí eu não entendi nada, porque aí, sabe, eu não associei as duas pessoas. Qual era o nome dele, inclusive, que eu me esqueci já. Ai, putz, esse nome dele eu não vou lembrar. E aí, a gente tinha feito um pedido pelo Warm Shower pra esse cara, e aí... Pra ficar em Matsumoto. Em Matsumoto, só que o cara não podia receber a gente, mas ele queria encontrar com a gente pro café. E aí, acabou que, meu, a gente nem eu nem lembrava desse cara mais. Se brincasse, ele poderia até ter recebido a gente. Naquela data. É, pela situação que a gente tava, de repente, a gente botava a barraca. Todo cagado que a gente tava. E aí, a gente chegou em Ueda. Nessa primeira noite, ele entrou em contato no Facebook comigo. E aí eu falei, meu, a gente tá aqui em Ueda, você quer vir encontrar com a gente? E aí, ele pegou o carro dele, saiu de Matsumoto, foi encontrar com a gente em Ueda e acabou jantando com a gente. Jantando com a gente. Levou um monte de coisa, deu um monte de coisa pra gente presente. Comida, saque. Nossa, foi demais. Foi bem legal. E o tiozinho vai fazer uma viagem de bicicleta, assim. Então, ele gosta de conhecer esse bicicleteiro e tal. E aí, a gente acabou ficando duas noites lá no Hiroshi. Um sábado e um domingo. Aí, no domingo, ele fez um forno de pizza lá na casa dele. Putz, é verdade. A gente comeu pizza. Aí, a gente comeu pizza no almoço e aí, na janta, a gente fez uma moqueca e brigadeiro. E brigadeiro. Aí, ele se lavou, né? Porque ele foi jogar handebol. Foi engraçado, porque assim, a gente foi comprar os ingredientes no supermercado e a gente não achava leite de coco por nada nesse mundo. E aí, depois de muito custo, a gente achou. Aí, eu falei pra ele, falei, ah, mas você gosta de leite de coco? Ele falou, não. Aí, eu falei, putz, Felipe, e agora? O que a gente vai fazer? O menino não gosta de leite de coco, como é que a gente vai fazer uma moqueca pra ele? Aí, eu falei, ah, a gente faz separado um pedaço de peixe. Falei, mas aí não vai ser moqueca, não vai adiantar a gente fazer. Falei, ah, quer saber? Eu vou fazer mesmo assim. Ele gostando ou não, paciência. Aí, ele comeu. Por sorte, ele gostou. Nossa, que comeu de repetir. Gostou bastante, né? Do brigadeiro também. Do brigadeiro também. Isso acabou lá. E aí, na segunda-feira, a gente tocou o pedal de novo. E aí, aconteceu uma coisa interessante, assim. Porque de Ueda, nosso plano não era ir pra Tóquio. O nosso plano era ter seguido pra Maia Baixa. Inclusive, a gente tinha um Worm Shows lá pra receber a gente. E de Maia Baixa, a gente iria pra Niko. E a gente seguiria subindo a ilha principal do Japão. Só que a gente queria muito ir pro Mount Fuji. E aí, foi em Ueda que a gente acabou decidindo mudar completamente os planos. A gente acabou comprando a passagem de Tóquio pra Sapporo. E mudou tudo, assim. E mudou tudo, assim. Eu já tinha. Porque, assim, lá em Matsumoto, eu tinha falado pro Felipe. Eu tava cansada. Eu acho que, assim... Óbvio, aquele dia eu tava, tipo, juntou a TPM, a minha vontade de tomar banho. E o meu cansado, porque a gente tava mais de 15 dias subindo. E, assim, todos os dias a gente subia. E era, tipo, considerável, assim. Tipo, não era uma subidinha. Então, eu tava... Era pelo menos, aí, 600 a 800 metros de subida todo dia. Então, tipo, eu tava cansada. E, assim, se a gente fosse seguir ainda pela rota que a gente tava planejando, a gente ia continuar subindo. Não que a gente não subiu. Porque pra ir pro Fuji, a gente ainda subiu... Subiu mais três montanhas. A gente ainda subiu bastante. Mas... E foi menos do que seria. Então, assim, a gente sentou... Eu acho que nem seria a mesma coisa. É? Seria elas por elas, sabia? É. Enfim, mas aí a gente mudou a rota. Porque também uma das coisas que a gente tinha pensado era, tipo, ir até Tóquio. E de Tóquio a gente pegar um carro ou um ônibus... Pra conhecer o Fuji. Pra conhecer o Fuji. Mas aí todo mundo falou, não, mas vocês já estão aqui em Ueda. É mais fácil vocês irem pro Fuji daqui. E depois ir pedalando pra Tóquio. E a logística também, né? As coisas aqui no Japão, assim... Pra gente que não fala o idioma, fica muito mais complicado. E aí a gente, meu, vamos pedalar até Fuji. E de Tóquio a gente pega um voo. Até no Hokkaido. Porque todo mundo falou que Hokkaido é o lugar que você tem que vir e passar um tempo mesmo. E aí o nosso tempo tava acabando. A gente tava com pouco mais de um mês de permanência no Japão. E a gente tinha que decidir alguma coisa. E a gente acabou fazendo... Sacrificando a parte norte da ilha de Ronshu. E decidiu pegar o avião pra Hokkaido e pedalar e conhecer bastante Hokkaido. Que é o que a gente tá fazendo agora. E aí saindo de Ueda a gente desceu em direção ao Fuji. E foi demais, assim. Foi incrível. A gente acabou ficando quatro noites lá. Rolou umas fotos bem legais. Uns imagens com drone e tudo. Mas não foi fácil, viu? Chegar até o Fuji também foi difícil. É, porque o Fuji ele tá numa... Tem uma cadeia de montanhas que se circunda, cerca com o Fuji. Então, de qualquer direção que você saia e vá pro Fuji, você vai subir montanha e descer até o Fuji. Que a altura mínima do Fuji lá é 800 metros de altura. Então, de onde você estiver ali, você vai estar num nível muito baixo. Você vai ter que passar uma cadeia de montanha pra chegar no Fuji. E torna o pedal um pouquinho mais difícil, né? E aí, depois do Fuji, a gente acabou seguindo pra Tóquio. E foi incrível, assim, porque a gente conheceu muita gente, assim. Foi um momento que a gente não teve durante a viagem inteira. Foi a hora de conhecer e aprender um monte sobre o Japão. Foi, foi incrível, porque, assim, saindo do Monte Fuji, a gente já ia ter hospedagem até Tóquio mesmo, até Tóquio Central. Só que, assim, no nosso último dia que a gente ficou hospedado lá na acomodaçãozinha lá que a gente tava no Monte Fuji, a gente foi, saiu pedalando até o lago pra fazer as fotos. E porque o Fê não tinha feito nenhuma foto ainda. Porque a gente chegou, tava nublado, a gente não tinha visto ainda. No segundo dia a gente foi pro parque de diversão. No segundo dia a gente foi pro parque de diversão. Aí, no outro dia, o tempo tava fechado. Fechado, tava feio. A gente tava editando filme também. E a gente tomou o dia pra editar o filme e aí, no dia seguinte, a gente ia embora. Aí, o Flip falou, ah, então a gente vai pro lago, sai, tira umas fotos e depois a gente vai embora. Aí, eu falei, ah, tá bom. Mas, assim, a gente chegou lá no lago e aí tava tão gostoso. Aí, eu comentei com o Flip, falei, mas você quer ficar? Ele, ah, eu queria. Falei, ah, então vamos ficar aqui. É, a gente acampou. A gente acampou mais uma noite lá no Fuji. A gente acampou em frente ao Fuji mesmo, no lago. Foi bem de boa. Aí, eu fiz uns time-lapse, fiz umas fotos que eu queria e tudo. A gente ficou o dia inteiro no lago, assim, foi bem legal. E depois que a gente saiu do Fuji, aí a gente saiu pedalando até Tóquio. E aí, nossa primeira parada foi em Mashida. Em Mashida, a gente ficou na casa de um taiwanese. Mas, a partir daí, a gente já começou a aprender muito. Porque, tipo, o Morris, ele já mora há um tempo aqui no Japão também. Então, ele contou a visão de um taiwanese morando no Japão. É, foi massa. Então, assim, foi bem legal. E aí, ele levou a gente pra comer também umas coisas diferentes. Ele levou pra gente comer comida de Okinawa. Comida de Okinawa, que é uma outra ilha aqui do Japão. Que já tá mais nos trópicos, é bem tropical também. E é um outro Japão que a galera fala, né? É o Japão, mas é outro Japão, assim. E Okinawa tá muito próximo de Taiwan também, né? E é bem interessante, assim, pegar essa perspectiva da cultura. Inclusive, por um estrangeiro, né? E aí, no dia seguinte, a gente foi lá pra ficar na casa de uma família japonesa, que é o Yujiro. Foi outra coisa incrível. Foi demais. Meu, foi até... Foi demais. Foi até demais. Caraca, eles... A gente... Não esperava. É, ele... Uma coisa que a gente, pelo menos, viu aqui no Japão, quando japonês tem um estrangeiro ou uma visita na casa deles, meu, eles querem fazer tudo pra você. É impressionante, assim, né? Eles mudaram todo o horário deles por nós. Eles, assim, eles... É, isso que eu falei pro Felipe, porque... É um evento. É um evento. A gente chegou na casa deles e, assim, ele... E aqui no Japão é igual no Brasil. Você mora com seus pais até você casar. E o Yujiro, que é a pessoa que tinha o perfil lá no ano de sal, ele é novinho, tá na faculdade ainda. Não, 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 Petinho, ele tem 27 anos. É, novinho. Não, ele... Tá, mas ele tá na universidade, que ele viajou um tempo e tal. É, já foi pro Brasil. Mas os irmãos já são casados, já tem... O mais novo já é casado, já tem filho e tudo. E ele é o do meio. E não é casado, não tem filho nem nada. Então, ele tá, tipo, ainda na transição aí de querer parar de viajar e formar carreira e etc. E a gente acabou ficando na casa dele. A avó dele adotou a Mariana. Ela queria me dar tudo de presente. Aí ela me emprestou um... Um pijama. Um pijama japonês. Me deu um leque. Me deu salgadinho. As veinhas aqui no Japão, elas gostam de mim. Eu não sei o que acontece, que elas querem me adotar. Acho que porque a gente, o brasileiro é exótico, assim, também, pro olhar do japonês, né? Elas me adoram as veinhas. Acho que elas acham atraente, assim, não sei. Acham bonito, né? Na verdade. E aí, saindo do Ujiro, foi legal, assim. A gente saiu do Ujiro. A gente foi encontrar o nosso Worm Shows de uma cidade lá pra frente, que a gente iria. Porque o que aconteceu nesse período que a gente tava chegando? Em Tóquio. Era um feriado grande aqui no Japão, que chama Golden Week. E aí, esse Worm Shows, lá perto do aeroporto de Tóquio, que a gente ia ficar, ele tirou essa semana pra ir testar os equipamentos dele, porque ele vai fazer uma viagem de bicicleta longa. E ele ia precisar testar tudo. Só que ele não ia estar em casa. E aí, ele falou pra gente que ele emprestava a chave da casa dele e a gente podia ficar lá. Outra coisa incrível. É, foi demais. O cara é dos Estados Unidos, lá de Boston. E aí, a gente acabou encontrando um meio termo, assim. Ah, vamos se encontrar nesse lugar e tudo. E aí, a gente acabou se encontrando na estação de trem, ficou conversando. O dia inteiro. E aí, o Yujiro tinha querido, tinha combinado de se encontrar com a gente também, pra ir fazer um, tipo, um city tour. E aí, meu... Acabou sendo um encontro de Worm Shows. A gente não fez nada. A gente ficou só, tipo, comendo e falando besteira. Tomando café e falando sobre viagem de bicicleta, assim. Foi muito legal. Foi demais, cara. E aprendendo também sobre a cultura, né? Porque eles ensinaram muita coisa pra gente. Tudo que a gente não sabia. O que a gente não sabia do Japão. Até esse momento, a gente aprendeu tudo nesse filme intensivante. Com eles dois, é. E aí, despedindo do Yujiro e o do Arte, a gente foi pra casa de uma brasileira, que é a Silvana, que também queria fazer uma viagem, ia fazer uma viagem de bicicleta, mas acabou abortando a viagem pra visitar a mãe no Brasil. E a gente conheceu ela também, foi incrível, assim. Ela mora aqui no Japão há 20 anos, então, tipo... Aí foi outra perspectiva do Japão, que aí ela contou o Japão... Ela é da Zona Leste, né? Ela é da Zona Leste. Ela é lá do Patriarca. Mas acho que agora ela não mora mais lá. Eu acho que ela tá morando na saúde. E, meu, foi massa encontrar com ela, assim. E ver, conhecer o Japão pelos olhos de um brasileiro também é completamente diferente, né? Que a gente brasileiro se entende, então a gente tem a mesma cultura. E ter escutado as histórias do Japão, pelo olhar dela, que é muito brasileiro, foi massa, assim, também. E daí a gente saiu pedalando até Sakura, que é a cidadezinha que o Arte mora, que ele deu a chave do apartamento dele pra gente. E aí foi quando a gente teve que limpar as bicicletas, tudo, e pegar o voo pra aqui, pra Hokkaido. E o podcast já tá com uma hora aí de duração. É, a gente vai deixar Hokkaido pro mundo. A gente vai fazer um especial de Hokkaido, porque em Hokkaido tá sendo bem especial, na verdade. É, tem muita coisa boa pra falar daqui. E, bom, acho que é mais ou menos isso aí, essa historinha aí. Eica, gente, chegou no aeroporto, vocês já viram o vídeo lá do YouTube, que foi aquele negócio lá de montar a bicicleta. Então, é, e foi isso. E, meu, foi demais. Não, tá sendo demais. Foi demais. Tá chegando, o Japão tá chegando no final, mas eu vou embora daqui com o coração despedaçado. Porque eu não queria ir embora, não. É, e é isso aí. E, bom, se você tem alguma dúvida aí, deixa só um mensagem pra gente, que a gente responde aí. A gente tá com os dias bem corridos aqui, que a gente tá correndo atrás do tempo. Agora, porque o tempo, os nossos dias tá acabando. E tem chuva vindo. Chuva vindo, então a gente tá sempre tentando desviar a chuva. E aí, a gente, o tempo tá bem feio aqui, assim. E, assim, tem uma coisa também, o aeroporto, porque a gente vai pegar um voo de volta pra Fukuoka, pra gente pegar o ferry pra ir pra Coreia do Sul. A cidade do aeroporto não é muito perto, então a gente quer tentar ir pedalando até o aeroporto. Pra economizar dinheiro. Pra economizar dinheiro, porque é um trampo, colocar a bike no... O trem é muito caro, na verdade. O trem é caro. E o ônibus também é caro, né? O ônibus também é caro, então... Mas, na pior das hipóteses, a gente vai acabar pegando um ônibus de uma cidade mais próxima do aeroporto. Que é o ônibus mais barato. E deixa a gente num aeroporto, né? Mas isso aí é pra próximo episódio aí. E valeu aí por vocês apoiarem a gente demais. Obrigada, gente. Espero que vocês gostem. Tenham paciência de ouvir até o final. Ah, a dica... Mas aí, agora não adianta falar isso. O quê? O porquê já tá no final. Falar o quê? Pra eles baixarem o podcast no celular e deixar rolando no carro, entendeu? Quando tiver no trânsito aí. Ou então em alguma coisa. É, o Daniel já faz isso. O Daniel já faz, né? O Daniel vai ouvindo quando ele vai pra Gold. Vai pra Gold. Mas é isso aí, galera. Valeu demais pelo apoio de vocês. Espero que vocês gostem dessas historinhas. Foi mal a demora em ter feito isso, mas a gente tenta ao máximo aí produzir coisas pra vocês. Não leva em consideração que o Felipe fica falando mal de mim, viu? Que eu não sou esse monstro todo que ele pinta aí, meu, tá? Quando ela tá do DPM, ela é, minha filha. Pior que o Zusso daqui de Rocário. Mas é isso aí, galera. Valeu mesmo demais aí por ter vocês aí tão próximos da gente. É um prazer fazer esse material pra vocês. E em ritmo de Queen, a gente se despede. Nos vemos no próximo podcast aí. Ou no próximo vídeo do YouTube. No próximo vídeo do YouTube. Fala aí o que vocês querem ver, gente. Na verdade, agora já tá acabando. Não tem muita coisa pra filmar, mas agora não. Tem mais dois pra... Tem o do... Já vou dar aqui um spoiler. Vou fazer um spoiler alert aqui. Vai ter um... A gente vai sair um de miojo. Que foi uma coisa que a gente comeu muito aqui no Japão. Que eu não aguento nem mais ver a cara de miojo também. E aí a gente fez tipo um review dos miojos que a gente comeu durante esse tempo. E que mais? Mas enfim, a gente fala depois. É isso aí, vai rolar o vídeo. É. A Maria já tá falando demais, já. E aí... É isso aí. Aquele abraço. Tchau, beijo. Fica com o Queen aí. E valeu, um pedaço pelo mundo. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí